E aí galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clem Channel e hoje estaremos trazendo para vocês essas duas belas máquinas galera. São duas belas miniaturas, uma coleção bem interessante, bem bacana e que vale a pena conferir galera. Acompanhe o vídeo aí até o final, essas peças estão bem interessantes e vale a pena assistir galera, acompanhe o vídeo aí. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha, quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Bem pessoal, então vamos começar o nosso vídeo, já estamos visualizando aí as duas miniaturas dentro de suas embalagens né galera, nas suas devidas cartelas e essas duas cartelas aí é um estilo maior né, mas que todas as duas peças aí é mainline né galera, da linha normal da Hot Wheels. Vou pegar aqui a primeira cartela e aqui vamos visualizar logo a parte da frente da cartela né pessoal, e aqui na parte da frente nós estamos visualizando aí a peça, uma gravura que representa essa peça né pessoal, e essa é a miniatura número 1 de 10 miniaturas dessa coleção aqui, aqui a logomarca da coleção é a coleção HW Art Cars. E esse daqui é o Ford F100 modelo 1956, é um Ford F100 né galera, no estilo aqui furgão, vamos aproximar a peça, a melhorada aqui no foco, e esse Ford F100 aqui é no estilo furgão né, no estilo de uma van fechada né, a Hot Wheels lança essas peças aqui também no estilo picape né, que não tem essa parte de trás né galera, é uma picape, no caso aqui um furgão né, tem as portas traseiras aí e tudo mais né. E aqui vamos aproximar também para visualizarmos em detalhe aqui né galera, essa gravura né, então aqui é uma peça que está customizada aí né galera, adesivada aí no estilo aí de carta de baralho né, que é a dama de copas né, a dama de copas. E aí a da copas vermelha né galera, no caso né, então bem bacana essa customização aqui e a parte de cima bem interessante que faz referência a parte de trás da carta de baralho né galera, geralmente as cartas de baralho tem um visual nesse estilo aqui né. Então aqui o capô da peça também bem bonito galera, motor aí todo cromado, tem uma abertura no capô, onde o motor fica aparente né, o motor passa aí do capô né, visualizando assim de perfil, conseguimos visualizar ali o tanto que o motor sai do, pelo capô. E tem também destaque aí essas adesivações aí né, que faz referência também a carta de baralho né, vamos ver aqui a parte da frente da miniatura, é bem interessante essa parte da frente galera, bem bonito né, mostra a grade aí, tudo em relevo né, estampado no pop metal da peça, os faróis também, só não tem detalhe de pintura na grade nem nos faróis né. Mas que está bem bacana aí, esse estilo aí de grade dianteiro aí, que mostra em relevo no pop metal. Toda essa parte aí branca galera, é o metal da miniatura, como essa miniatura ela é uma van, no estilo furgão né galera, estilo van, é uma peça bem pesada né, eu sinto ela na mão aqui galera, ela é bem pesada né, eu cheguei até a pensar que essa parte de baixo aqui da peça fosse em metal também. Mas na realidade é porque a carroceria é grande né, carroceria é bem grande e tem um pezinho aqui até bom viu galera, uma peça aí de metal bem interessante né, geralmente as vezes a Hot Wheels fabrica peças nesse estilo van, com a parte de cima em plástico e a parte de baixo em metal. Nesse caso aqui, o metal é a parte de cima, vamos ver aqui a parte de trás dessa miniatura, a parte de trás aí detalhes aí para as janelas né galera, os vidros traseiros aí nas portas né, tem um destaque aqui as linhas das portas, tem duas saídas de escapamento galera, duas saídas de escapamento aqui, e os escapamentos aí fazem parte da parte de baixo da peça né, que é o plástico na cor azul né, novamente olhando aqui a adesivação na peça, um belo trabalho da adesivação pessoal, né, tem a logomarca da Hot Wheels também aqui, e vários adesivos aí né, que representa aí a dama de compas né, bem legal, bem interessante essa peça, essa peça foi lançada também em outra cor né galera, mas só que aí foi peça exclusiva né, um tom de prata né, mas peça exclusiva né, muito difícil de encontrar. Vamos visualizar aqui a parte de baixo dessa miniatura, a melhorada no foco aqui, aqui na parte de baixo, um tom de azul né pessoal, um azul escuro aí, tem a logomarca aqui da Hot Wheels, informação de fabricação, tem o nome da peça também né galera, que é o 56 Ford F100 né, o Ford F100 modelo, ano 1956. Os pneus dessa miniatura, já conseguimos visualizar aqui galera, que os pneus traseiros são bem maiores que os pneus dianteiros né, e bem mais largos também né, aqui conseguimos ver aqui a largura dos pneus dianteiros, que são bem mais estreitos do que os traseiros né, vamos visualizar aqui a peça de lado, e aqui conseguimos visualizar né galera, a diferença aí dos pneus das rodas né, as rodas traseiras bem maiores, as rodas são um tom de vermelho e é um vermelho cromado galera, então esse brilho que estamos visualizando aí das rodas, é o brilho do vermelho cromado, e a peça tem vidros aí, no tom vermelho também, é um tom de vermelho, os vidros, a parte interna da peça é um tom de cromado galera, um tom de cromado, acredito até que faz parte aí do, dessa parte do motor aqui né, o motor possa ser a mesma peça que está na parte interna da miniatura, que é um tom de cromado aí, os bancos né, e a porta aqui né galera, uma porta bem comprida né, já que se trata de uma peça alta né, e essa porta aqui tem detalhe aqui de maçaneta, não tem vidros aqui na janela galera, na janela não tem vidros, nem do lado do passageiro, nem do lado do motorista né, mas que está bem bonita a peça, bem bacana, vamos visualizar aqui novamente a parte de cima, vou colocar por esse ângulo aqui, vamos ver aqui a parte de cima, e aqui mostra detalhado aí a parte, como se fosse o fundo da carta de baralho né, bem legal essa peça, vamos ver a parte de trás dessa miniatura, essa peça aqui galera, eu encontrei com essa ranhura aqui atrás né, uma peça que eu estava procurando, não achei uma cartela em boas condições, essa cartela está meio zoada né, está rasgada aqui, rasurada a parte de trás, mas que não atingiu em nada a peça né, a peça está perfeita né, alguma etiqueta que tinha aqui né, alguém mexeu, tirou aí, e aí acabou, que danificou essa parte aqui, mas só uma película fina né, mas que a embalagem está toda intacta aí né, então aqui tem um nome bem grande aqui né, o nome que representa o veículo né, dessa peça, que é o Ford F-150 modelo 1956, tem aqui o nome da coleção, HW Art Cars, logomarca da coleção, peça 1 de 10, é a peça que abre a coleção né pessoal, e vamos visualizar aqui, o ano de fabricação aí pela Matel, o ano 2018, pela Matel né galera, Matel aqui pessoal, tiraram a etiqueta, saiu aqui, o adesivo, a informação né, que tinha aí o brasão da Matel né, então vamos visualizar novamente, essa peça aqui pela parte da frente, está aí ela né galera, bem bacana, bem bonita essa peça viu galera, bem bonita mesmo, vamos pegar agora a segunda miniatura, a segunda miniatura é da mesma coleção pessoal, vamos visualizar logo aqui a cartela né, parte da frente, então a peça também bem bonita, e essa é a peça número 6 de 10, a peça anterior que visualizamos, é a peça 1 de 10, essa é a número 6, que é o nome da coleção, HW Art Cars, e o nome, do veículo que essa miniatura representa, que é o Cheve Silverado, modelo ano 1983 né, então a peça aí, retrô né galera, 1983, vamos aproximar aqui, vamos visualizar essa arte, está bem bacana esse veículo galera, é uma cor vinho né, um vinho bem escuro né, meio amarronzado, diferente aí né, o estilo dessa cor, e tem vários adesivos aí né, várias adesivações, nessa miniatura, tanto no capô, quanto nas laterais, e aqui está bem bacana, esse visual dessa peça né, que mostra a grade dianteira aqui, para choque né, detalhe aqui das rodas, tem esse arco vermelho, também tem aqui na peça né galera, um arco vermelho aqui nas rodas, esse arco vermelho ali é cromado, é um arco cromado aqui, bem brilhante galera, o cromo geralmente é bem brilhante, dá bastante reflexo né galera, e aqui o adesivo na lateral, tem um nome na lateral aqui, um nome no estilo grafite aí, não consegui entender direito esse nome, até porque ele corta um pedaço aqui, no paralama traseiro e dianteiro né, mas eu acho que seja Challenger né, Challenger, o nome que está escrito aqui, na lateral né, em um tom aí de, de marrom claro né, marrom claro, o caque, esse aqui é a parte de cima da peça, tem um G aqui né, acredito que talvez, essa miniatura faça parte de outras miniaturas, que sempre vem letras aqui na parte de cima né, isso aí de repente pode formar um nome né, e aqui tem, uma adesivação também no capô, bem interessante galera, uma adesivação bem legal, tem um, a face né, de um personagem né, ele está segurando exatamente um, um spray né galera, um jet né, fazendo aí tipo um grafite né, então é realmente no estilo grafite aqui, esse tom aqui de, de letra né, esse estilo de letra aqui na lateral né galera, tem um personagem aqui segurando né, o, o jetzinho na mão né, e tem a logomarca da Hot Wheels né, e vários pigmentos, como fosse realmente de pinturas né, de spray né, então bem bacana aí, essa peça aí, representa uma, uma picape no estilo rebaixado galera, a picape aqui no estilo rebaixado, é, observamos aqui que as rodas, elas ficam, é, bem embaixo dos paralamas né, bem embaixo dos paralamas, as rodas são pretas, e tem esses arcos vermelhos aí né, as rodas são mesmas dimensões pessoal, não são dimensões diferentes, e os pneus são em plástico, que é a miniatura mainline né, a parte da frente da peça está bem bonita, toda cromada né galera, a parte da frente, muito bonita mesmo, a parte da frente dessa miniatura né, uma grade bem grande, toda cromada, e tem ali os locais aí, das lanternas né, das lanternas não, dos faróis né, que são quadrados, são dois faróis de cada lado, bem brilhante, para-choque, grade né, ficou bem interessante esse detalhe né, vamos ver aqui a parte de cima, por esse ângulo galera, e aqui na parte de cima, estamos visualizando aqui, o assoalho da parte da carroceria né, o assoalho ali tem um, uma peça ali, tipo um cilindro né, não sei se seria alguma coisa, referente a ar né galera, suspensão, ou se é tanque de combustível né, tem uma abertura, um centro aí do assoalho né, onde mostra ali, até as rodas né galera, mostra as rodas da peça né, não tem aquela parte que fecha né, geralmente nas picapes, tem uma parte aqui que fecha, o local das rodas, e ali é aberto né, a parte de trás da peça, vamos visualizar aqui, a melhorada aqui no foco, e aqui na parte de trás, tem as duas saídas de escapamento, as duas ponteiras pessoal, essas ponteiras são cromadas, essas são ponteiras cromadas, a tampa aí, traseira, detalhe na tampa, e a parte de baixo, da peça né, a parte de baixo aqui, é toda cromada galera, tem aqui a logomarca da Hot Wheels, tem aqui o nome da peça, aqui embaixo galera, que é o 83, cheve silverado, e informações de fabricação, a parte de baixo aí né, então toda a parte de baixo, é cromada né, e é bem bonito esse cromo galera, então essa parte de baixo aqui, ela é em plástico, e essa parte de cima, aqui da carroceria, é o metal bycast né, da miniatura né, bem bonita né galera, bem interessante aí, para quem curte né, miniaturas nesse estilo né, tem muitas pessoas que curtem, que gostam bastante, de miniaturas nesse estilo, é uma bela peça aí, para se colocar na coleção né, os vidros dessa peça galera, são um tom de amarelo translúcido, vamos ver se a gente consegue visualizar ali ó, a parte de trás lá, onde tem os bancos né, dá para visualizar os bancos, então amarelo translúcido, do lado do passageiro, na porta e do lado do motorista, também tem vidros, e aqui na parte de trás, conseguimos visualizar né, o vidro também, na parte de trás né galera, e a translúcido também né, então pessoal, que bela máquina, que ficou né galera, esse cheve, silverado, modelo ano 1983, belíssima máquina né galera, é o trabalho aí, da Mattel e da Hot Wheels né, nessa peça né, parece uma peça customizada aí, pela própria Mattel, pela própria Hot Wheels né, bem bacana, vamos pegar a outra peça, colocar as duas aqui né galera, e aí estão elas, e duas belas miniaturas né pessoal, belíssimas peças, qual dessas duas vocês gostaram mais pessoal, deixa aí nos comentários né, difícil de escolher uma né, entre essas duas aqui né, para quem curte picape, vai escolher a picape né, para quem curte picape, também de repente, pode escolher essa, que essa peça aqui, muitas vezes a Hot Wheels, lança ela no estilo picape né, mas aqui ela está no estilo furgão né, então são duas peças aí, bem interessantes, bem bonitas, da mesma coleção né galera, coleção Articars, peças aí, lançadas no ano aqui, como visualizamos aí, o ano 2019 né, duas belíssimas máquinas né galera, vamos visualizar aqui a cartela, para o completo, está uma melhorada no foco aqui, e aí, cartela das duas peças né galera, bonitas miniaturas né, vamos colocar aqui, uma peça em cima da outra, e aí tem uma visão, interessante aí, das duas peças né galera, peças bonitas né, interessantes mesmo, 56 Ford F-150, e o 83 Cheve Silverado né, a peça que abre a coleção, e essa aqui é a peça número 6, da coleção, uma coleção extensa aí né galera, que tem 10 peças, são 10 miniaturas, mas que, são bem bonitas essas peças né galera, bem bonitas mesmo né, muito legal, bem bacana, mais uma vez as duas aqui, de um lado da outra, é pessoal, que belas miniaturas, essas duas lindas máquinas, da linha regular da Hot Wheels, com detalhes bem legais, excelente trabalho de adesivação, escultura, pintura, e um design bem diferenciado, visualizamos aqui, as seguintes miniaturas, o 56 Ford F-100, peça 1 de 10, na cor branca, com adesivações, que remetem, a gravuras da carta de baralho, do Dama de Copas, miniatura lançada, na coleção, HW Art Cars, de 2019, a picape 83, chefe silverado, peça 6 de 10, na cor vinho, com detalhes, que remetem, a arte do grafite, também lançada, na coleção, Art Cars, de 2019, espero que vocês, tenham gostado do vídeo, e se gostou, já clica no like, seu like é super importante, para o canal, e se inscreve aí pessoal, ativa o sininho, isso ajuda demais, a melhorarmos, o conteúdo dos nossos vídeos, para vocês, deixe aí seus comentários, e sejam sempre, muito bem vindos ao canal, fiquem agora, com mais belas imagens, dessas peças, e até o nosso próximo vídeo, valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!